Ele tá sendo levado pela Polícia Federal aqui em São Gonçalo. Eu não sei qual é o motivo, mas o Xandão vai ir atrás da gente. Por favor, eu preciso de ajuda. Pausa. Cadê você? Pausa. Vamos lá. Não, não tira do ar. Dê pausa no vídeo pra eu fazer o react. O que que eu quero? Vamos lá. Essa mulher, ela é esposa de um tal de Atila Mello. O Atila Mello foi um dos convocadores das manifestações golpistas, no caso, lá no Rio de Janeiro. O Atila Mello queria que era a Força Prefeito dos Quartéis e ele pedia golpe abertamente, fora outras coisinhas que ele costumava fazer. Aparentemente, o Atila Mello tinha vínculo com os financiadores desses atos. Portanto, ele era um nome especial pra ser pego aí numa investigação. Coisa que eu preciso dizer. Essas manifestações redundaram em atos terroristas. E eu não me refiro só ao homem bomba do fim de semana. Eu me refiro também às estradas que foram fechadas, mortes que aconteceram nesse processo, depredação, destruição, queimar vias públicas, tudo mais que esses caras fizeram. Fizeram um ataque a uma concessionária de estrada, não sei se foi no Mato Grosso, no Goiás. Ou seja, não é uma brincadeira que a gente está tendo uma guerra ideológica com um grupo pregando abertamente um golpe de Estado, com líderes que ganham dinheiro pra isso. Eles estão cometendo crime, então não tem vítima, não tem bebezão aí. Tá? Então, ela está sofrendo, ela está chorando. Contextualizamos? Vamos continuar ouvindo o áudio dela. Se posiciona, Bolsonaro! O seu povo está perecendo! O seu povo está sendo perseguido! O seu povo está sendo preso! Por lutar pela causa do Brasil, Bolsonaro! Cadê você, Bolsonaro? Veja, agora a coisa... Agora vocês percebem quando a gente diz que o ódio dessas pessoas vai se voltar ao Bolsonaro? O marido dela, que é um líder de um núcleo que pregava um golpe em nome do Bolsonaro, o marido dela foi preso, o marido dela está em cana. E aí, quem ela apela, não mais como pedido de súplica, mas já como cobrança ao Bolsonaro? É um choro desesperado de uma esposa, cara. Por mais que essa mulher esteja defendendo um monte de loucura, por mais que o marido dela seja um golpista, ela é uma esposa, o marido dela foi preso, a Polícia Federal está levando ele, ela está mal. Aí você fala, Renan, você tem dózinha? Leva pra casa. Olha só. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles foram inertados. Deu porca... Deu. Então, assim, quem brinca com fogo termina se queimando, tá? Ninguém fica pedindo golpe de Estado na frente de quartel impunemente. Sacou? Então não tem essa dózinha. Mas, ao ver a esperança que essas pessoas nutriam no líder, e o nível de devoção que eles tinham, e ver que... Pô, os caras estão lutando até o fim aí pelo Bolsonaro. Você, no mínimo, se comove com a entrega que essas pessoas tiveram pela causa, né? Então vamos aí na... Vamos continuar. Vamos entender aí. Vamos lá. Cadê a sua caneta? Agora é a hora de você usar a sua caneta, Bolsonaro. Cadê a sua caneta, Bolsonaro? Meu marido... Olha só. Vejam, vocês que gostam de analisar as coisas aqui no BL, vejam a questão simbólica. A caneta é como se fosse a varinha mágica do Harry Potter, do Bolsonaro. É como se fosse o chapéu lá do mágico, que ele tira as coisas, né? É o cajado do Mestre... É o... Não é exatamente um tótem, ele é uma espécie de uma relíquia, ou um instrumento em que a mágica do ser ungido se realiza, né? A caneta do Bolsonaro era o instrumento mágico do Bolsonaro. E o Bolsonaro, via Carlos Bolsonaro, sempre soube vender muito bem que a caneta dele era um instrumento mágico. Através da caneta dele, minha caneta é poderosa. Ele até nem era uma caneta BIC. Ou seja, a mítica da caneta do Bolsonaro, ela sempre foi muito bem construída. Então, ela reclama que o Bolsonaro não faz nada. E veja, e como é que ela reclama? E, gente, é importante entender o que eu tô falando aqui. Ela reclama que ele não tá fazendo uso do instrumento mágico dele. E por isso que a traição é muito maior quando você mitifica uma pessoa. Porque quando você acha que o Bolsonaro é um mito, e que ele é quase onipotente, isso enquanto mito. Porque o Bolsonaro também vendia o outro lado, que é, eu não tenho poder, ele só foi impedido. Não é? Mas pra você tentar dar um golpe, você em grande medida, você também imagina que você tá trabalhando com um ser que vai realizar aquilo, né? Eu não chamo de escopo dele. Um cara como o Bolsonaro tinha um instrumento mágico à disposição. Então, veja, como ele era um ser poderoso, ele tinha um instrumento que executaria essa magia que era a intervenção militar, que é a caneta, não fazer o uso da caneta é mesquinharia. Esse líder tinha a arma na mão e não fez nada. E isso, pô, você pega o Senhor dos Anéis, e depois havia toda aquela discussão sobre o uso ou não do anel pra enfrentar o Sauron, né? A discussão é, você vai ou não vai usar a caneta pra enfrentar o mal? Pra enfrentar o comunismo que nós estamos lutando? Então, o Bolsonaro não usar a caneta, ele está sendo, pra essas pessoas, profundamente mesquinho. Porque ele, na cabeça delas, e ele criou isso, ele dispunha de um meio mágico de ação, que era a caneta. Que era só ele assinar a intervenção militar. E como ele era o comandante em chefe das Forças Armadas, nossas Forças Armadas iam marchar contra o STF, iam prender todo mundo, fazer a limpa geral, o Supremo Tribunal Militar ia começar a atuar. Então, vocês entendem a relação. Meu marido foi preso. Bolsonaro, cadê você? Bolsonaro, cadê a caneta? Isso é muito interessante. Vamos prosseguir. Foi preso igual bandido. E bandido ele não é. Ele é conservador de família. Ele é patriota. Gente, me ajuda. Porque eu não sei o que fazer se Daniel Silveira ficou tanto tempo preso. Se Gabriel Monteiro tá tanto tempo preso, o que será a gente na mão? Bom, aqui a coisa vai ficando... Veja só. Ela trabalha com a ideia de que um conservador patriota nunca é um bandido. E isso vem desde aquela oposição clássica do esquerdista é um vagabundo, ou que políticos são vagabundos, e que o conservador patriota cristão, como homem comum, como alguém de fora da política, como um representante de nós, pessoas comuns, contra essas figuras, ou comunistas, ou membros do sistema, essa pessoa é incapaz de ser corrupta. Então ela não pode ser tratada ou presa como um bandido, porque essa pessoa bandido não é. E só de explicar, porque isso é uma questão imagética, porque essas pessoas aceitam os escândalos de corrupção vindas do Bolsonaro, simplesmente porque, olha, imagina que o Bolsonaro é um cristão, um patriota, um conservador, ele não rouba. Ah, uma rachadinha, uma entenda, uma boberinha, uma boberinha, um negocinho ali, que nesse guiné, que guiné. Não é um roubo, assim, entendeu? Não é. Mas as contradições existem. As pessoas lidam com essas contradições, e elas tentam colocar pra debaixo do tapete, porque uma contradição dessa, ou seja, os cristãos patriotas serem, por exemplo, vagabundos, que é o que eles são, né, na política, aquilo põe as crenças dessas pessoas, e a ideia de superioridade moral delas, e das categorias que elas julgam fazer parte, em cheque. Portanto, um cristão conservador ser um bandido, como muitos o são, e na verdade, como a grande maioria dos políticos se definem como cristãos conservadores e patriotas, são bandidos, isso coloca, pô, você entendeu? Coloca as crenças, a ideia de identidade delas, identidade política, identidade, inclusive, social, em choque, em cheque. É muito pesado, galera. Entendeu? Entende como é difícil pra essas pessoas lidarem, assumirem o problema? E aí ela vai, né, e aí ela vai se colocando como polo fraco, né? Pô, se o Daniel Silveira foi preso, e ficou tanto tempo, aí ela mete um Gabriel Monteiro, assim, completamente, prender o Gabriel Monteiro, ou seja, essa pessoa provavelmente admirava o Gabriel Monteiro, admirava o trabalho do Gabriel Monteiro. Então aí a coisa fica complicada, né? Porque ele também era um cristão, um patriota, com serviço da família, né? Ai, 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 ai. E aí ela mostra a impotência. E por que ela mostra a impotência? Porque ela percebe que o Bolsonaro, ele não agiu pra salvar os outros, e quem disse que ele vai agir pra salvar o marido dela? Em certa medida, o marido dela é uma representação, a insegurança dela sobre o futuro do marido dela vai recair enquanto insegurança sobre todas essas pessoas que acreditaram que o Bolsonaro ia agir junto com eles. Tá? Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do Clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Fodinho. Esse covarde do Xandão, vai lá pra mim. Prende. Gente, me ajuda, por favor. Me ajuda, meu marido. É João Bolsonaro, ele chegou a ser um vado lutando pela causa do Brasil. O importante é que você possa vir e doar o seu tempo, doar a sua consciência pra lutar pela sua pátria. Se você entendeu... Doar a sua consciência. Tô certeza que eles doam a consciência pra vocês. E vocês depois vendem a prazo, né? Pode continuar. O que a gente tá enfrentando e que essa é a nossa última esperança e de muitos países da América do Sul e se não da América Latina está contando com a nossa vitória. Se você entendeu isso, você pode dar as coisas. Pode, é legal. Vai ser bem-vindo. Mas muito mais. Vem. Vem pra cá, porque nós contamos. Nós estamos aqui pra servir vocês, pra poder manter vocês aqui como estamos sendo mantidos lá. Então vem. Aqui tem a explicação porque esse cara foi preso. nós estamos aqui pra manter vocês assim como nós somos mantidos aqui também. Ou seja, pelo que eu fui atrás também, esse cara aí é um dos caras que tinham interlocução com doadores. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes quer pegar quem doava, quem financiava esses atos. pessoal, não há mais dúvida. São atos antidemocráticos a favor de um lobby de Estado. E tentar abertamente uma ruptura democrática, meus amigos, é crime. Tá? É crime. Não dá pra falar que isso não foi tentado. não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar.